A partir de hoje, a cidade de Picos será a sede de um evento cristão que vai discutir como é que podemos aprender a desenvolver o equilíbrio e sobretudo a paciência. O evento tem duração de três dias e a repórter Júlia Borges tem os detalhes desse encontro que é aberto ao público em geral. Após três anos parados por conta da pandemia, os testemunhas de Jeová voltam a realizar um congresso cujo tema esse ano é Seja Paciente. É um congresso de grande proporção que acontece em quase cerca de 90 países e Picos foi uma das cidades escolhidas para sediar esse congresso. Aqui ao meu lado está o senhor Assis Neto, que é o porta-voz dos testemunhas de Jeová, com quem a gente vai conversar, vai trazer todas as informações para a gente. Olá, senhor Assis, fala como é que está a preparação para receber esse grande evento. Bem, devido, como a senhora já mencionou, há quatro anos de ausência devido à pandemia, nós estamos agora com muita expectativa para receber amigos, companheiros de adoração, para juntos aprendermos sobre essa qualidade citada no tema, a paciência. Então, há 21 dias, a macro região inteira de Picos passou a ser convidada sexta, sábado e domingo desta semana. E também no próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo, nós vamos receber toda a população para juntos aprendermos dessa qualidade aqui no Certo Senat. Há uma previsão de quantas congregações irão participar? Aqui na macro região de Picos, em torno de 30 a 40 congregações. Esse evento, ele acontece no Brasil inteiro, serão 600 congressos em 150 cidades, em 15 idiomas, inclusive idiomas indígenas e a língua brasileira de sinais. Então, a macro região inteira, todas essas cidades aqui, que beiram o Ceará, beiram o Pernambuco, todas as congregações e as pessoas, sobretudo, inclusive aqueles que não são testemunhas de Jeová, estão convidados. É um tema bastante interessante, né, que retrata a paciência. Por que ele foi escolhido? A paciência é um requisito fundamental para se conseguir a verdadeira felicidade e ela nos ajuda em muitos aspectos do dia a dia. Por exemplo, ela promove boas relações no âmbito familiar, às vezes surge tensões e a paciência age como um amortecedor, por assim dizer. E na vida frenética, na correria que todos estamos, é muito comum, às vezes, a falta de autocontrole no trabalho, na escola. Então, a paciência vai ajudar a nos tornar pessoas melhores. Por isso, esse tema foi escolhido. A ideia é descobrirmos o que é a verdadeira paciência. Será que é apenas ficar parado? E como desenvolver e colocá-la em prática? Precisa ser realizada alguma inscrição prévia? Não. Na verdade, as pessoas em todo o mundo estão sendo convidadas, foram distribuídos convites nas casas, mas nem sequer o convite as pessoas precisam trazer. Basta que elas cheguem até o local, possam estar junto conosco e durante um período, quer da manhã, quer da tarde, quer durante o dia inteiro, já que a programação é de 9h20 às 16h, elas possam estar conosco. A entrada é livre, é grátis, não se faz coleta. O que precisamos é apenas que qualquer pessoa possa tirar um tempinho para aprender sobre essa qualidade. O espaço fica aberto para o senhor lançar o convite para toda a população picoense e também para as cidades da macro região para participarem desse congresso. Então, sejam todos bem-vindos, estamos aguardando a todos. A ideia é que todos nós vamos ver como uma simples qualidade mencionada na Bíblia e outros princípios que a Bíblia nos ensina podem nos tornar pessoas melhores, podem nos tornar cidadãos melhores e nos ajudar a lidar com os problemas que todo mundo enfrenta, mas enfrentar com alegria. Obrigada, senhor Assis Neto, pelas informações e fica aí o convite, este evento que vai acontecer aqui na unidade do Seste Senat, no bairro Junco, em Picos. Você ficou interessado, ficou um pouco mais interessado em discutir sobre esse tema, em aprender sobre paciência, de acordo com o que está escrito na Bíblia, venha participar do congresso.